Ai meu Deus, desejo sorte pra você Catarina, não chega muito perto. Ai meu Deus, ela vai morrer. E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Mais um episódio aqui da nossa série do desafio da Viúva Negra. Bom galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar uma coisa que aconteceu. Uma coisa que aconteceu muito estranha, muito estranha mesmo. Vocês estão vendo aqui que tem um bebezinho. Pois é. Então, no episódio anterior, Catarina estava viajando em lua de mel com o Daniel, não é isso? É. E eles tentaram ter um bebê. Mas até aí a gente não sabia se eles tinham, né, se ela tinha engravidado ou não. Mas, aí, como o The Sims é um jogo de mundo, assim, que interage, né, com outros mundos. É um mundo aberto, mais ou menos, entre aspas. Quando você tá simulando com uma família, ele simula com outra família também. E assim, enquanto você tá jogando com uma família, a outra também tá vivendo. Então, ela engravidou e teve o bebê. Quando eu entrei aqui, semana passada, eu entrei aqui pra gravar e tinha um bebê. E aí, fiquei pensando, cara, como é que eu vou fazer pra continuar a série e tal? Porque ninguém viu ela esperando o bebê nem nada. Mas ia ficar um período, assim, que a gente não jogou. Por isso que eu não postei vídeo semana passada, tá? Mas eu tenho que continuar a série, então eu não posso fugir dessa realidade. Ela teve um bebê e o bebê se chama Fábio e é uma gracinha. Olha aqui, bonitinho. Então, seja bem-vindo, Fábio, a essa família. E no episódio de hoje, a gente vai tentar matar o Daniel, né? Porque já faz tempo que ela se casou e tal. E o propósito da série é ela ser viúva de cinco maridos, né? Então, ela tá no segundo ainda e a série tá se estendendo e a gente tem que dar uma agilizada. Até porque eu deixei de postar, né, vários dias aí. Então, tá meio atrasado. Então, nós temos que agilizar essa parte. Então, a minha ideia aqui é tentar fazer ele morrer de cansaço ou pegar fogo, tá? Como eu vou aproveitar aqui que ele tem um nível de culinária bem baixo, nível 1 de culinária. Então, é fácil dele pegar fogo nessa churrasqueira, por exemplo, tá? Então, tem que ser um objeto bem barato, bem fuleiro mesmo. E ele tem que ter nível muito baixo, muito baixo mesmo. Então, nós vamos tentar aí, tá? Então, primeiramente, vamos deixar ele bem cansado. Vamos fazer exercício, muito exercício. Deixar ele bem cansado, com fome, suado, todo acabado. E aí, depois a gente vai mandar ele cozinhar lá alguma coisa, um queijo grelhado, alguma coisa assim, tá? E a gente vai ver se vai dar certo. Bom, antes de mais nada, deixa eu tirar essa mesinha daqui de perto, porque senão o fogo vai propagar de uma forma que não vai ser muito legal, tá? Então, deixa bem distante da churrasqueira. Bom, vamos lá. Enquanto isso, a Catarina pode ver o bebê. Cadê o bebezinho? O bebezinho aqui. O bebezinho tá quietinho. Muito bonitinho, quietinho. Vamos alimentar o bebezinho, dar uma madeira. Trocar a fraldinha. E aconchegar um pouquinho. Então, deixa lá cuidar do bebe aí, enquanto a gente cuida do nosso amigo Daniel. Vamos lá. Olha o carro lá atrás, que legal. Vê só, meu filho. Vamos lá. Vamos ver como é que ele está aqui. Ele está bem, por enquanto. Mas eu quero deixar ele bem cansado, bem mausão mesmo. Porque é pra... Quando ele for cozinhar, ele tá mal demais e pega fogo. Não é sempre que as coisas dão certo, né? Vamos tentar hoje. Não, 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 não. Não cansa não, rapaz. Volta aqui. Você tá bem? Você tá bem? Por que que você cansou? Mano, o que que você foi fazer, cara? Lavar louça. Não quer nadar mais? É fogo, mano. É fogo. Tá desconfortável. Vamos ver se já dá pra ele grelhar alguma coisa. Vou grelhar... Cachorro quente, frutas, hambúrgueres. Não tem queijo grelhado? Vamos grelhar cachorro quente, então. Sei lá. Mas apesar de que eu queria deixar ele bem... Cansado. Mas tem que estar muito mal. Se não der certo, se a gente não conseguir, nós vamos tentar conseguir uma planta vaca. E aí ele tem que morrer, cara. Ele vai alimentar a planta vaca lá. Sei lá o que ele vai fazer. A planta vai comer ele e aí ele vai morrer. Vamos lá. Vamos ver se ele vai conseguir... Vamos ver se eu vou conseguir fazer ele pegar fogo aí, né? Acho que é... Não sei. Vamos ver. Eu acho que ele tinha que estar muito cansado. Ai, que medo. Não. Não deu. Isso só serviu pra ele pegar um pouco mais de habilidade de cozinha. Eu quero que ele fique cansado. Não, não vou deixar você comer, cara. Nem pense em comer. Não. Quero que você fique com fome e cansado. Ok. Não dá aqui. Então vamos descansar aqui. Vamos descansar bastante. Vamos lá. Fazer um montão de oba-oba pra ele ficar bem cansado mesmo. E aí ele vai voltar aqui e cozinhar outra coisa. Beleza? Então vai lá. Ai, esse bebê chorando. Com esse bebê chorando. É triste, hein? Tá. Alimenta esse bebê, pelo amor de Deus. Troca a fralda suja. Aconchega. Conversa. Nossa. Nossa. Deu. Parou de chorar. Catarina. Não vai dormir. Deixar você mal. Deixa eu ver se já dá pra ele fazer alguma ginástica aqui. Que ele já não... Ah, tá. Corrida de resistência. Desafio da Corina. Vamos lá. Vai ficar mal. Eu acho que ele curte esse esquema de academia, né? Ele é nível 10 em exercícios. Então, pra ele, isso aqui é... Molezinha. Ele é um velhinho pra frente. Ok. Vamos fazer ele grelhar mais alguma coisa aqui. Vamos grelhar mais... Sei lá. Cachorro quente. De novo. Vem cá. Grelha aqui. Não deu certo. Grelha de novo. Pode segregar um monte. Vem logo. Não vale... Ih, pegou fogo. Pegou fogo. Morreu. É agora. Sai daí, Catarina. Você vai pegar fogo, Catarina. Ih, gente. Acabou. Já era. Morreu. Morreu. E Dona Morte chegou. Daniel Tarso morreu em um incêndio. Acabou-se. Catarina Alves ficou viúva novamente. Deu certo o meu plano malé... 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 Maligno com malé... 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 Deu certo. Deu certo. O que é, Dona Morte? Como é que é? Você vai ou não vai? Leva logo. Vai, 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 vai. Termina logo com isso. Tá pegando fogo em tudo. Daqui a pouco vai pegar fogo na casa inteira. Ih, morreu. Pronto. Viúva de novo. Tá muito triste. Eu tô com medo aqui desse fogo pegar aqui nas outras coisas, mano. Isso não vai acabar, não? Eu vou fazer um cemitériozinho aqui nesse quintal, mano. Vou fazer um cemitériozinho. É... Deixa eu pegar outra urna e vou colocar ela aqui fora. Vou colocar aqui fora também. Peraí, onde que eu posso pôr aqui? Aqui? Primeiro marido. Não dá pra mexer aqui. Vou deixar assim, mas depois vou ao jeito, né? E é isso aí, galera. Conseguimos fazer o Daniel morrer. E a Catarina ficou viúva com o bebezinho todo sujo. Vai, Catarina. Esse bebê precisa de você. Ela não quer fazer nada. Não quer essa... Não disponível por causa do incêndio. Caraca, mano. O incêndio tá lá fora. Cadê a Catarina? Vem aqui. O seu bebê, você não vai levar ele? Caraca, mano. Cadê o bombeiro? O alarme tá tocando. Mas não tem bombeiro nesse The Sims 4. É impressionante. Eu não vou lá. É capaz dela chegar perto do fogo lá e pegar fogo também. Deus me livre, né? Bom. Não há o que fazer. Ela não vai implorar pra ele porque já foi pro saco. Já morreu. Não tem jeito. E não tem interação nenhuma. Tá tudo travado. Não sei por quê. O incêndio tem que acabar. O incêndio tá vindo pra cá, gente. Ai, meu Deus. Eu tô com medo dela ir aqui e pegar fogo também, gente. Esse incêndio não vai acabar, não. É capaz dele chegar aqui perto da mesa. E não dá pra mexer aqui também. Ai, meu Deus do céu. Ferrou. Mano, vai. Olha lá. Tá pegando fogo em tudo. Vai vindo pra cá o fogo. Tá vindo pra casa. Tá aumentando as chamas. Chama o bombeiro, mano. Chama o bombeiro. Não tem bombeiro. Não tem interação nenhuma. O que fazer? Eu tô com medo de chegar lá e... Morrer. Será que ela vai morrer? Ai, meu Deus. Desejo sorte pra você, Catarina. Não chega muito perto. Ai, meu Deus. Ela vai morrer. Apaga. Apaga. Apagou. Apaga aqui. Não, 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 não. Não vai, não, não vai, não. Ufa. Ai, que susto. A família Alves recebeu 260 como pagamento de seguro, não sei do que. E acabou-se. Catarina ficou viúva novamente, galera. Esse foi o vídeo de hoje. E o bebê continua chorando. E ela só pensa em dormir. Não, ela tem que cuidar do bebê dela. Vamos alimentar. E trocar a fralda suja. Né? Bom. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Mais um marido da Catarina foi pro saco. Agora, quem será que vai ser o próximo? A próxima vítima? Agora ela vai ficar por uns oito dias, né? Isso foi dois dias? Dois dias viúva só? Da outra vez foi mais, hein? Sei lá. Ela vai ficar um tempo viúva. Ela não vai querer saber de ninguém. Mas depois ela vai voltar a ficar do jeitinho que ela sempre foi. Que é paqueradora, sedutora. E aí ela vai atacar uma próxima vítima, ok? Então, já sabemos que é fácil de matar com fogo. É mil vezes mais fácil se a pessoa tiver um nível bem baixo de culinária, tá? Então, é isso. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.